Serei boca de Deus, profeta na tua vida sentimental. Seja muito bem-vindo ao canal do amor. Eu, Bispo Vinícius, eu quero profetizar na tua vida, estender a minha aliança e profetizar. Você vai casar, você vai ser feliz no amor. Antes de eu realizar essa poderosa oração pela vida sentimental, eu tenho algo tremendo, 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 tremendo para mostrar para vocês. Viu? Eu mandei fazer uma folha para quem vai orar comigo 91 vezes o Salmo 91, para quem já está orando, para você imprimir a sua folha do Salmo 91, das 91 orações. É algo tremendo. Depois eu vou mostrar para vocês do nosso propósito. Inclusive o link está aqui embaixo, para você que diz, Bispo, eu quero trazer o meu marido de volta, eu quero me casar, quero ser feliz no amor. E não tem o propósito que nós estamos fazendo do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Gente, é tremendo o que você vai ouvir. Essa madrugada caiu, um quadro que não tinha como cair, em cima da vasilha com a água, o sangue e o óleo, e o propósito que as pessoas estão fazendo. Caiu e derrubou no chão. Sujou aqui o escritório todo, do propósito, tivemos que limpar, não tem como deixar. Queria eu deixar, porque é algo santo, mas tivemos que retirar. Mas o que me chamou a atenção foi que o vidro caiu. O vidro caiu. Óbvio que abençoou aqui o escritório. Mas eu vi ali, foi a fúria do inimigo nesse propósito de 20 reais que nós estamos fazendo para abençoar a sua vida sentimental. E o vidro não quebrou. Deixa eu pegar aqui para você ver. O vidro caiu no chão, caiu tudo. A água, o sangue e o óleo, eu vou voltar a colocar de novo, não tem problema. O importante é que a unção está aqui sobre o nome das pessoas que fizeram o seu voto. Caiu no chão, caiu no chão. Isso aqui é vidro. Se eu jogar aqui, quebra. Não quebrou. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui para você? Podem até tentar fazer maldade contra a sua vida. Podem até tentarem, sabe, apagar o brilho de Deus na sua vida. Podem tentarem calar você, como tentaram calar o cego de Jericó. Podem fazer de tudo, mas quando tem uma promessa, a promessa não quebra. Não quebra. Não quebra. E é agora que eu vou orar mais. Tem pessoas que quando acontece um problema na vida delas, querem parar de orar. Está errado. Quando você está orando e você percebe que está vindo os levantes, entenda. Meu Deus, entenda isso. Tem ovelha que, meu Deus do céu, parece que ela não entende o que Deus está falando com ela. Quando você está orando, você está buscando e acontece algo para você parar, é aí que você tem que orar mais. É aí que você tem que buscar mais sinal que você está no caminho da vitória, ovelha. Há quem diga, bispo, estou orando. Parece que quanto mais eu oro, mais sombração aparece. Claro. Tu acha que o mal vai sair de braço cruzado? Tu acha que vai ser fácil? Vai ter luta, é luta espiritual. Está aqui, está intacto. Os nomes estão aqui. Os nomes estão aqui, mas aqui. Esparramou tudo aqui no chão. Esparramou tudo. Para tirar azeite do chão é difícil, mas porra, teve que limpar aqui umas quatro vezes. Repito, quiseram eu deixar aqui, mas não pode, senão, porque são elementos. É o propósito que nós estamos vivendo. E hoje eu vou voltar aqui, vou botar aqui. A água. Por quê? Vamos parar? Não, agora que a gente vai lutar mais. O sangue. Aqui, é agora que a gente vai lutar mais. E o óleo ungido, aqui, o azeite que simboliza o Espírito Santo. É agora que a gente vai orar mais. É agora que a gente vai buscar mais. Eu quero que você entenda isso. Bispo, estou orando pelo meu marido, aparentemente ele está piorando. Não é que ele está piorando. A tua oração, a tua oração está sendo ouvida. O mal que é colocar na tua cabeça de que não está adiantando, de que não tem mais jeito. Então, eu quero hoje fazer a terceira oração. Se a gente for analisar na Bíblia, tem várias passagens que falam do leito da cama. Aquela que o profeta, ele multiplicou o azeite da viúva e depois o filho da viúva veio a falecer. Veio a falecer e a viúva foi para cima do profeta, porque ela era fiel. E o profeta falou, cadê o teu filho? Botou ele na cama e deitou três vezes ali. Deitou o quê? Três vezes. Na terceira vez, o Espírito voltou para a criança. E hoje, na terceira vez, vai ser a terceira oração da quebra da maldição. Estou falando para você, a vida vai voltar para a sua cama. A vida vai voltar para a sua vida sentimental. Aonde estava havendo morte, vai haver vida. Diga aleluia, diga eu recebo. Diga aí eu tomo um poça. Amém? Deixa eu fazer agora a oração. E antes de orar, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o profeta do amor, bispo Vinícius de Souza. Eu te adoto nas minhas orações. Serei profeta na tua vida sentimental. E eu sempre estendo a aliança e profetizo que você vai casar. Você vai ser feliz no amor. Em nome de Jesus. Inclusive, escreva aí. Tevão Veliz que já escreveu a nossa primeira frase. Eu serei feliz no amor. Escrevem com fé. Eu serei feliz no amor. Amém? Glória a Deus. Já se inscreva aqui no canal. Você não paga nada por isso. Já ativa o sininho. Tem um sininho. Aperta o sininho. Na terceira opção, você aperta ali todas. Toda a oração que eu pôr aqui. A partir de agora, o YouTube vai entregar para você. E eu te adoto nas minhas orações. Depois que orar, eu quero que você compartilhe essa oração para 12 pessoas. A gente vai fazer a missão dos 12. O ID. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado. Chega e se aproxima da sua cama. É a terceira oração. São várias palavras que falam sobre a cama. Meu Pai. E uma delas foi do paralítico. Que o Senhor disse para ele. Toma o teu leite e anda. Meu Deus. Aquilo que estava parado na vida sentimental dessa pessoa. Vai começar a andar a partir de hoje. Joga por terra. Que a terra trava todos os levantes do inimigo contra a vida amorosa. Contra a vida sentimental dessa pessoa. Que meu Deus joga por terra toda seta maligna. Toda seta do inferno contra esta ovelha. Caia por terra. Que o Senhor caia por terra. Seja amarrado. Seja repreendido. Seja queimado. Destruído. E que o Senhor venha dar vitória. Pai. Voltamos a colocar aqui a água. O sangue. E o óleo. Os três elementos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoe as ovelhas que já fizeram a sua semeadura. Nesse propósito. Porque a Santíssima Trindade. Meu Deus. Ela trabalha em ocasiões especiais. A tua palavra diz que os três são um. E são unânimes de um só propósito. E qual o seu propósito? O marido voltar. Você encontrar o amor da sua vida. A restauração da sua vida sentimental. A cura dos traumas. Pai, eu te peço. Restaura. Que haja testemunho nesse propósito. Essa madrugada, meu Deus. Meu Pai, isso aqui caiu. Meu Pai. Mas não quebrou. Porque a promessa do Senhor não quebra. O que quebra é a maldição. Então quebra a maldição dessa cama. Coloca a mão em cima da sua cama. Assim, diga comigo. Meu Deus. Toda a maldição. Toda a carga. Todo o peso. Toda a maldição desta cama. Doença. Infernidade. Todo o peso. Toda a energia negativa. Toda a carga. Em nome de Jesus. Sim. Meu Deus. Eu declaro a bênção. Eu declaro a vitória. Eu declaro o milagre. Pega aí peça de roupa. Fotografia da família. Coloca aqui diante dessa oração. Deixa eu abençoar. Eu vou fazer a prece milagrosa. Abençoando peça de roupa. Fotografia. Os objetos da família. Pega a fotografia. E ore com o teu bispo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas libra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse da minha vitória. A tua cama está abençoada. A tua cama está consagrada. Fizemos a primeira oração de ontem. A segunda oração ontem. E hoje, a terceira oração. Você que não participou da de ontem, vem aqui embaixo. Você vai ver a segunda oração da quebra da maldição da cama. Quem não participou da primeira, participa. Amém. Glória a Deus. E não esqueçam de compartilhar essa oração para 12 pessoas. Vamos fazer o ID de Deus. A missão dos 12. Deus deu uma missão para os 12. De ir e pregar o Evangelho. E Deus daria a eles autoridade. Quando você compartilhar o seu status, o seu Facebook, nos grupos que você tem aí, no teu celular, você vai receber a autoridade dada do Espírito Santo. Porque Deus vai ver que você quer ganhar almas. Cada inscrito que você inscreve aqui no canal, é uma alma que você ganha para Jesus. Então, vamos ganhar alma. E Deus mandou revelar algo aqui. O mesmo carinho que você tem de inscrever alguém no canal, de ganhar uma alma para Jesus, é o mesmo carinho que Deus vai ter para abençoar a sua casa, a sua família. Isso aqui é um segredaço espiritual que eu estou te entregando aqui. Quando você começa a se preocupar com as almas, Deus também se preocupa com a sua família. Amém. Ó, beijo no coração, que Jeová Rafa te abençoe. Daqui a pouco eu estarei no monte. Três horas da manhã eu estarei no monte. Três horas da manhã eu vou estar no monte. Estarei no monte. E seis horas da manhã eu orando aqui, o Salmo 23 e o Salmo 91. As duas poderosas orações de prosperidade, de livramento e de proteção divina. que é o que você precisa contra toda inveja. Seis horas da manhã. Tá bom? Que Deus abençoe e serei profeta na sua vida. Que Jeová Rafa te abençoe. Erstar a manhã eu vou estar aqui. Obrigado.